Esperança Passarinho Esperança Passarinho Esperança Passarinho Esperança Passarinho Esperança Passarinho Esperança passarinho de perna verde de pularismo Olho tão lindo como ele é doce Esperança passarinho de perna verde de pularismo Olho tão lindo como ele é doce Plano de esperança no meu terreno O vento bem-vindo, levo e ligeiro Dança que dança, balança a pança Tão docente, tão brasileiro Tristeza boa, forte e mora Fale e desconfie, diz de patróis Sou sofrimento, juro de nação Chuma só fora Fale e desconfie, diz de patróis Aplausos